Então, este é o TCL 40 Next Paper. A solução da marca TCL para quem não gosta nada de ter reflexos no telemóvel, para quem quer cuidar dos seus ricos olhinhos e para quem não quer gastar uma fortuna no telemóvel. É, bem, este é mesmo daqueles telemóveis que se destaca do resto. Não há uma pessoa que não fique intrigada com a textura deste ecrã. Eu já fiz um vídeo sobre um Tabata TCL com esta tecnologia e já na altura pensei, epá, isto seria bom se aplicasse em um telemóvel. E dois anos depois nasce o TCL 40 Next Paper. Vamos falar já do óbvio, a folha de papel. Quer dizer, o ecrã com tecnologia Next Paper. É um ecrã de 6.78 polegadas com uma resolução de 1080 x 2460 e uma taxa de atualização adaptativa de até 90 Hz. Mas o que realmente salta à vista, ou melhor, que não salta mesmo à vista, são os reflexos inexistentes neste modelo. Vejam, não há reflexos nenhuns. Quer dizer, na verdade, eles estão lá. Eles estão lá, mas estão difundidos pelo ecrã matte. Uff, este ecrã é mesmo muito bom. Um pouco como aos monitores, mas neste TCL 40 Next Paper, são várias camadas que vão complementar-se para eliminar os reflexos e diminuir a luz azul, que é tão prejudicial para os nossos olhos. Para além do hardware, também há várias implementações de software que ajudam a teres um telemóvel em que podes estar horas a fio a ler e-books ou notícias ou a navegar na net sem sentires aquele cansaço natural de olhar para um ecrã convencional. Podes ativar o modo Next Paper que te vai transformar a UI numa verdadeira experiência tipo papel. E podes escolher entre papel colorido, que vai mudar o fundo para uma textura de papel e manter as cores, mas com menos saturação, claro, ou então, se quiseres ir ao extremo, escolhes papel de impressão. E aí é como se estivesse literalmente a ler um livro. Mas não é só. Ainda tens mais o modo conforto ocular e o modo de leitura. Portanto, no total, tens 5 modos para usares o teu TCL 40 Next Paper. Sendo que o modo Next Vision é o que te permite usar o telemóvel em modo, digamos, normal. Mas já agora... Oh, Ana, chega-me aí esse caderninho com o lápis e o telemóvel. Chega-me aí o teu telemóvel também. Vamos fazer aqui uma experiência. E agora vamos. Hã? Vejam lá se não é realmente parecido com o papel. É, pois claro. Em termos de brilho, este TCL atinge os 450 nits. Epá, eu já sei. Eu já sei que vocês vão estar a dizer é muito pouco. Mas, graças às suas capacidades de difusão de reflexos, em plena luz do dia, com o sol a bater de frente, dá-te uma melhor legibilidade do que muitos outros telemóveis dentro da mesma gama de preços e até superiores. Portanto, é um ecrã que cuida dos teus olhos, retira reflexos, não deixa de dadas e dá-te uma sensação única sempre que tocas nele. Eu não me canso de tocar nele. Mas, não é só de ecrã que vive este telemóvel. Igualmente impressionável, é a sua traseira. Hã? Tens que admitir, é bonita, é bonita. Uma casa muito bonita, tipo holográfica. Exato. Veja aí com as luzes e tudo. Ah, para mim está muito bonita. Em cima, temos os módulos da câmera. Uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-angular de 5 e uma macro de 2 megapixels. Claro, não vamos aqui dizer-vos que tira as melhores fotos do mundo e tira melhores fotos que os telemóveis de gama alta. Não, eu não vos vou dizer isso, está bem? É claramente uma performance de um equipamento dentro da sua gama de preços. Mas, devo dizer também que em boas condições de luz, os resultados são até melhores do que eu esperava. Portanto, TCL, continuem a melhorar o software das câmeras e eu tenho a certeza que as câmeras vão ser mais um argumento forte para comprar este equipamento. Já a câmera frontal é de 32 megapixels com resultados também satisfatórios. Já agora, para poderem tirar a partir da resolução máxima das fotos, tem que ir às definições e escolher o modo Pixels Elevados. Em vídeo, podes captar em Full HD a 30 frames por segundo. Ah, eu encontrei aqui uma definição que eu gosto particularmente. Encontrei aqui mesmo muito fixe. Mas, se quiseres ver, vais ter que esperar pelo short que nós vamos lançar a seguir a este vídeo e onde vamos ter as 5 coisas que podes fazer com o TCL 40 Next Paper. E para saberes, quando vai sair, tens que subscrever ao nosso canal e assim ajudas-nos a chegar ao próximo grande número, ao próximo número mágico que é os 14.241. Porque, hã? Dá para ler para trás, para a frente é a mesma coisa. 14.241. Voltando ao TCL 40 Next Paper, este modelo vem equipado com o processador MediaTek Helio G88. 8 GB de RAM, mas expansível até 16 GB, através, utilizando a memória interna, claro, memória essa que é de 256 GB. Mais um grande ponto a favor. vem com o Android 13 e o TCL UI 5.0 que mudam ligeiramente o esquema de cores e a posição dos botões do centro de notificações. Quanto ao áudio, este TCL 40 Next Paper tem duas colunas que a marca e titula com Boom 3D e que, supostamente, entrega uma verdadeira imersão com um sistema estéreo DTS que fornece vibrações de som harmoniosas para desfrutares como gostas. Quem é que vai avaliar isso? Crab Race! Olha para já! Vamos ver agora o drop. Primeiro drop de 2024! Olha! Realmente o estéreo funciona! E tem um volume até bastante alto, acho que eu. Olha! Também está bom! Vou cobrar! Bora, primeiro Crab Race! do ano! Dança em casa! Vai, António! O António consegue ser pior que o Diogo. Mas calma, não se preocupem, o Diogo está vivo, está bem? Ele só está de férias. O que ele precisa? Hoje temos aqui que é o nosso grande António a ajudar. Está tudo bem, António? Uau! Vai, pronto, em relação à opção, está bom. Acho que sim. Acho que gostei. Eu gostei. Finalmente, temos uma bateria de 5.010 mAh que acredito que na mão de muitas pessoas será capaz de durar 2 dias. Ainda assim, vem com um carregador de 33W que te permite carregar 50% da bateria em apenas 30 minutos. Portanto, aqui já... Olha, vem com um carregador o que já é uma coisa que poucos fazem. Agora, vamos falar a sério. O ecrã é claramente benéfico para os nossos olhos e como já mostrei, em várias situações até se comporta melhor do que muitos outros de preço bem mais alto. Tem uma boa performance, boa memória RAM boa memória RAM e memória interna boa autonomia câmaras capazes eu acho que este telemóvel é uma excelente opção quer para os mais novos cujos pais não querem que os seus filhos estraguem a sua visão a olhar para ecrãs super brilhantes e refletivos quer para quem usa o smartphone para ler e-books ou ler banda desenhada ler banda desenhada ou ver banda desenhada? Ler. Ler? Ok. No fundo, para qualquer pessoa que precisa de um smartphone para as tarefas do dia a dia mas não quer gastar muito dinheiro e preocupa-se com a sua saúde ocular. Mais uma vez, a TCL surpreende e arrisca num equipamento que não pensa só em si mas pensa em todos. As outras marcas podem começar a tirar algumas notazinhas sobre isto, não? se calhar é melhor. E bom, meus amigos, muito obrigado. Este é o nosso primeiro vídeo de 2024. Vamos começar o ano em grande? Vamos pôr aí um gostecinho? Vamos seguir a Rádio Polar? Olha lá, pá. É fácil. É só carregar lá em dois botões. Vamos lá fazer isso também. E espero-vos para este ano, está bem? Espero que vocês apareçam em massa este ano. Não só aqui no YouTube mas no TikTok, no Instagram, no Threads, no Twitter. Malta, vocês já conhecem o Threads? Sabem o que é que isso é? Conhecem o Twitter? É pá, nós estamos lá. Vocês falem connosco por lá, pá. Nós precisamos disso. Ninguém quer saber de nós. Ninguém quer saber de nós. Nós fomos lá coisas e ninguém quer saber de nós. E nós queremos fazer coisas que vocês queiram ver. Está bem? Amigos, muito obrigado. Vemo-nos num próximo vídeo. Este ano já não é chão. Não, vai ser diferente. Este ano. Vai ser tipo... Até ao próximo vídeo. Não, vai ser igual. Tchau! Tchau!